Cabelos brancos, sem estar barbeado, mas com a mesma fé que eu tenho a cada segundo da minha vida E peço carinhosamente, respeitosamente a Deus, ao Seu Filho Jesus Cristo Que nos tirem desta tragédia que está acontecendo Que nos livrem deste mal Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Todas as ordens às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo No Teu colo altíssimo Não há perrolhos Não há perrolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura É pura É escudo Para os que Nele crê Não há perro Não há perro Que se engança Não há perro Mas Tua com o templo